Em 11 de julho de 2023, a NASA anunciou a descoberta de sinais claros de vida extraterrestre pelo Telescópio Espacial James Webb. A descoberta foi feita em um planeta conhecido como K2-18b, que fica a cerca de 120 anos-luz da Terra. Mas que sinais de vida são esses, afinal? Os sinais de vida foram detectados na forma de sulfeto de dimetila, que tem a sigla DMS. É uma molécula que na Terra é produzida apenas por organismos vivos. O DMS foi detectado na atmosfera do planeta K2-18b, e ele é um planeta gasoso que tem o mesmo tamanho de Netuno. Além do DMS, o Telescópio James Webb também detectou a presença de metano, também de dióxido de carbono e também de hidrogênio na atmosfera desse planeta. Essas moléculas também podem ser produzidas por processos não biológicos, mas a sua presença em conjunto com o DMS é um forte indicador da existência de vida. A descoberta foi feita por um grupo de cientistas liderados por Christopher Stark, da Universidade do Arizona. Os cientistas analisaram dados do Telescópio James Webb coletados em julho de 2022. E essa descoberta do James Webb é um marco muito importante na busca por vida extraterrestre, porque essa é a primeira vez que sinais de vida são detectados em um planeta fora do sistema solar. A descoberta também abre novas possibilidades para a exploração espacial, porque se a vida for realmente encontrada no planeta K2-18b, isso pode nos levar a novas missões para estudar o planeta e para procurar por evidências de uma vida mais complexa. Isso é claro no dia que nós tivermos tecnologia suficiente para nos aproximarmos desse planeta. Essa descoberta esquisitíssima do Telescópio James Webb foi recebida com entusiasmo por muitos cientistas, mas também foi alvo de críticas por parte de alguns especialistas, porque, vamos combinar? Sempre tem uns pau na tchola, né? Vocês se lembram da história do extraterrestre que o ufólogo Jaime Moussan apresentou lá no Congresso Mexicano nas semanas passadas? Eu contei essa história para vocês em um vídeo que saiu aqui no canal. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista. Pois é, depois que essa história tomou a mídia do planeta inteiro, tinha muita gente se rasgando, se dividindo ao meio na internet para tentar provar que esse ser aí, o ser apresentado ao Congresso, é uma farsa, que esse ser é uma mentira. Tinha muita gente se rasgando na internet para se provar como sendo o fodão. Tinha muita gente querendo se provar em cima dessa história do ET que o Jaime Moussan apresentou no Congresso, dizendo eu sou fodão, eu sou o melhor, eu sei de tudo. É falso. Eu sei que é falso, eu tenho certeza que é falso. A pessoa nem analisou a múmia. A pessoa não foi lá, não viu com os próprios olhos, nem leu a pesquisa da Universidade Autônoma do México. Estou falando a pessoa, mas houve várias pessoas. Mas hoje em dia no planeta Terra, todo e qualquer assunto requer essa dualidade, essa divisão, essa briga. Precisa dessa treta, precisa dessa briga, porque se não tiver treta, se não tiver briga, não é assunto do planeta Terra. Só que nessa história aqui, eu já tinha falado para vocês no canal, há muito tempo atrás, sobre as múmias de Nazca. Carol, o que são as múmias de Nazca? Você pode conferir na íntegra, nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima no card. Mas basicamente eram seres humanos que no passado sofriam mutações, mutações propositais, sofriam violência. E depois eram mumificados com essas alterações corpóreas. Eu falei aqui no canal que isso existe, que isso foi tirado de contexto, e que as pessoas acreditam que as múmias de Nazca sejam seres extraterrestres. Mas que já foi comprovado por muitos estudos que essas múmias de Nazca são seres humanos que passaram por mutações físicas. Mas essa história que o Jaime Moçã levou ao congresso não é a mesma história das múmias de Nazca. Nazca é diferente de Cusco. A múmia que o Jaime Moçã levou ao congresso é uma múmia encontrada em Cusco. Não é a mesma história das múmias de Nazca. Mas quem sou eu, não é mesmo? Mas quem sou eu, né, para falar essas coisas? Eu não sou fodona. Eu não sou dona da verdade. E eu nem quero. Nem quero ser esse tipo de gente que acha que sabe de tudo, que acha que tem o dom e o poder e o conhecimento para opinar sobre tudo. Que acha que pode invalidar o trabalho dos outros. Eu não sou essa pessoa. Não fui essa pessoa no passado. E se tudo correr bem, eu não serei essa pessoa no futuro. Mas eu recomendo que você, pesquisador que é, você, curioso que é, você assista ao vídeo sobre as múmias de Nazca, assista ao vídeo sobre a múmia que o ufólogo Jaime Moçã apresentou no congresso, que você leia as pesquisas das duas universidades. Tanto a universidade que analisou as múmias de Nazca, quanto a Universidade Autônoma do México, que analisou a criatura levada ao congresso do México, e você perceba que existem diferenças nas análises e nas interpretações. E que você não se deixa levar pelas opiniões de pessoas que dizem saber tudo na internet. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que Cusco não é Nazca. E eu recomendo que você faça as suas pesquisas. Mas é aquela coisa, né? Tem uma frase bem famosa aí que diz Tentar convencer um ignorante convencido de que está sempre certo é se desvalorizar e igualar o seu conhecimento ao dele. Então é aquilo. Ninguém vai conseguir convencer ninguém a nada. Principalmente se essa pessoa for uma pessoa ignorante. Porque o ignorante ele está tão certo dentro da própria ignorância que ele não consegue enxergar nada fora daquilo. Não adianta você querer convencer alguém que está preso e muito seguro de sua própria ignorância. No fundo, no fundo esse povo morre de medo. Esse povo que se acha o fodão da ciência, da física, da matemática, do universo morre de medo de que as convicções vazias deles sejam abaladas. Por isso eles agem dessa forma. Mas agora voltando aqui ao caso da descoberta do telescópio James Webb para finalizar essa matéria. Alguns críticos argumentaram que a presença de DMS na atmosfera de K2-18b pode ser explicada por processos não biológicos como atividade vulcânica, por exemplo. Outros críticos afirmaram que a descoberta é prematura e que mais dados são necessários para confirmar a presença de vida nesse planeta. Mas, apesar das críticas, a descoberta do telescópio James Webb é um passo muito importante para a busca por vida extraterrestre. E eu concordo, viu, gente? Eu concordo com essa galera aí. Eu concordo que para confirmar a presença de vida nesse planeta, os cientistas vão precisar coletar mais dados sobre esse planeta. Tudo isso é muito claro para mim. Em todo caso, o telescópio James Webb irá continuar explorando todas as informações vindas desse planeta aí. Agora, se nós vamos ter uma confirmação ou não vamos ter uma confirmação, aí já é outro papo, outro assunto, porque a gente sabe muito bem que quando são informações sensíveis à população do planeta Terra, essas informações não chegam para nós de maneira integral. Mas, além do telescópio James Webb, existem outros projetos em andamento para a busca de vida extraterrestre. O telescópio espacial Euclide, que será lançado ainda em 2023, irá procurar por planetas habitáveis em outras galáxias. Já o telescópio espacial Nancy Grace Roman, que será lançado em 2025, irá estudar a atmosfera de planetas fora do Sistema Solar em busca de sinais de vida. Então, nos próximos anos, é bem possível que sejam descobertas novas evidências de vida fora da Terra, ou até mesmo que seja encontrada a vida extraterrestre. Sobre essa descoberta específica, essa descoberta do James Webb, ela foi feita por meio de uma técnica chamada espectroscopia, que é um método que mede a distribuição de energia de um objeto em diferentes comprimentos de onda. A espectroscopia foi utilizada para medir a distribuição de energia da luz que vem, que é proveniente da atmosfera do planeta K2-18b. E a análise da espectroscopia revelou a presença do DMS e a presença de outros gases e outros componentes da atmosfera desse planeta também. Essa análise da espectroscopia, ela é muito precisa, então não é possível que esses dados estejam errados. Mas a pergunta que não quer calar, que é a pergunta que fica aqui para o final desse vídeo, é será que nós realmente estamos preparados para saber a verdade? Se uma simples mumiazinha já fez gente subir em cima da mesa, se rasgar no meio e dançar, imagine o que uma descoberta do tamanho dessa descoberta pode trazer para esse planetinha complicado que nós chamamos de Laren. Eu sinceramente não entendo o que existe na cabeça dessas pessoas que precisam se autovalidar. E talvez esse seja o exato motivo pelo qual nós estamos tão atrasados na exploração espacial. Porque nós somos criaturas tão egocêntricas que nós só conseguimos olhar para o nosso próprio umbigo. E daí quando a gente está olhando para fora, a gente está sempre partindo do princípio do nosso ego, procurando validar as nossas verdades olhando para fora. Aí, gente, aí não vai acontecer mesmo, aí não vai rolar mesmo, né? É triste, é triste, mas é a realidade. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, verifica se você deu o like aqui porque o YouTube tira. Ele tira, ele é desses. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os teus amigos. Copie o link e aí você manda lá nos grupos da família, no grupo dos migos, fala, ou, olha isso aqui. E eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Bye. E aí E aí O que é isso?